O que é isso? O que é isso? Ele fugiu. O que será que ele foi? Esse foi o primeiro que eu vi nesses dois dias inúteis. E do jeito que vocês dois falam alto, é incrível que a gente tenha conseguido realmente ver alguma coisa. Quer saber? Eu vou ver o seu traseiro. Puda a sua irmã, babaca. Agora calem a boca e vamos lá. Você viu o tamanho daquele bicho em pé? Eu nunca vi um urso tão grande assim. E você nunca mais vai ver se vocês não andarem logo. Vamos. Descarreguei a munição toda nele. Mas não acertou nenhum. Espera aí, eu ainda não te vi atirando. Vem cá, eu. É porque eu não atiro. Você não acha que eu vou acertar em alguma coisa? Você nunca vai acertar em nada com essa nove milímetros de maricas. Isso a gente vai ver. E é bom fazer a sua munição durar porque eu não vou voltar para buscar mais, tá? Eu não preciso de favor a seu. Eu só quero que me dê logo uma cerveja. Mas onde é que o boy se meteu, hein? Ele que se dane. Eu não vim aqui para ficar atrás dele. Acho melhor a gente não convidar mais ele. Boy. Ei, boy. Que droga, cara. O que estão fazendo, hein? Mas onde você estava, hein? Estou tentando seguir a droga da trilha dessa droga de urso para ele não escapar. E aí melhor calar essas bocas antes que os malditos guardas venham atrás da gente. Para de reclamar, cara. Não tem guarda florestal nenhum aqui. Olha isso. Algum urso deve ter cagado aqui e deve ter sido um ursão. E ainda está fresco. Acha que ele ainda está por aqui? Sei lá. Será que não foi a Meg? Fica quieto aí, seu otário. Não sou eu que fico depilando as costas da minha mulher. Vou beber por isso. Você bebe por qualquer coisa. Vou beber por isso também. Ei, olha só para isso. O que é isso? Eu não sei. Parece que alguma coisa arranhou a casca da árvore. Parecem marcas de garras. Eu acho que o urso que cagou aqui tenha precisado fazer uma forcinha. É, talvez. Você já terminou? Espera um pouco. E aí, vocês ouviram isso? Vai, corre! Corre! Distribuição Califórnia Criatura da Floresta Criatura da Floresta A Floresta da Floresta A Floresta da Floresta A CIDADE NO BRASIL 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 A VCR woman E FIERADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Manu se para cá Acredito A CIDADE NO BRASIL 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 A CORTE A POLACIL A CIDADE NO BRASIL A Vля A CIDADE NO BRASIL Levantou &% म, OFAU Ela cumpri selber Dr. Gilbert, Roger Gordon. Dr. Ethan Edwards, Dr. Gordon. Lewis Keaton. Sou a escrava dele. É uma das minhas melhores alunas. Brian Stratton. Roger Gordon. Esse é Spencer Combs, a irmã dele, Janet. Oi. É um prazer finalmente te conhecer. O Landon falou muito sobre você. Fica de olho no Spencer. Ele é um dos melhores com quem já trabalhei. Me lembra você quando era jovem. Só que você não desistia tão fácil. Bom, pessoal, escutem aqui. O Roger está aqui porque eu acho que ele será inestimável para essa trilha. Ele me obedece e vocês obedecem a gente. Nosso objetivo básico é levar os simpáticos doutores... e a Lou aonde eles precisam ir. Então, vamos lá. Parece bem simples, mas o que exatamente a gente está procurando? Ossos. Os nossos fósseis. Fósseis de quê? Foi isso que a gente veio tentar descobrir. Muito bom. Vou pegar o equipamento. Pronto. Então vamos lá. E aí, velhinho. Está tudo pronto? Sim. Não acredito que vou ter a chance de sair a campo. É, mas não esquece de quem foi que te trouxe. Escolta direito. Não esquenta. Olha só a minha mochila. Ela é perfeita. Espera só para ver minha barraca. Estou vendo que todos trouxeram equipamento padrão. É. E quanto a vocês? Eu vou usar isso. Eu não gosto muito de armas. Sabe usar uma dessas? Claro. Rifles, pistolas. Eu me viro até com tesoura de vez em quando. É perigoso. Fique com os rifles. Por que a gente precisa de armas? É que de vez em quando a gente tem que assustar os ursos ou lobos. Não é muito comum, mas acontece. Vocês matam os animais? Tranquilizantes. Somos guardas florestais. Protegemos a integridade da floresta. Não exterminamos. Bom, vocês são guardas. Eu sou o prevenido. E essas coisas funcionam sempre? Nem sempre. É por isso que eu levo esse. E esse sempre funciona. Entendi. Todo mundo pronto? Sim. Vamos indo. Vem. Não esqueçam de escrever e tragam umas lembrancinhas. Bom, pessoal, vamos tentar ficar juntos. A gente vai ter que andar muito nos próximos dias. Primeiro, vamos seguir o rio, depois entrar na mata. Bem pra dentro. Então, andando. A gente vai ter que andar muito nos próximos dias. A gente vai ter que andar muito nos próximos dias. A gente vai ter que andar muito nos próximos dias. Você tem o relógio. Se não perdermos tempo, vai dar tudo certo. Bom, mantenha seus novatos no ritmo. Tá, tá. E aí, qual é a história do caçador? O Gordon? É. Bom, ele e o Lando se conhecem faz tempo. Eles eram do mesmo esquadrão. Mas ainda não entendi por que ele está aqui hoje. E quanto a você? É a primeira vez que a Janet participa. Eu convenci o Lando a deixá-la sair do escritório e ir a campo. E aí você veio para ela não se meter em encrencas? É bem por aí. Irmã caçula, o que eu posso fazer? Eu ouvi. E aí? Abertura 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 Eu não imaginava que esse lugar fosse tão grande. Droga... Não tem mapas lá no museu? Temos, mas... Quando a gente vê de verdade... É incrível. Sabe, é incrível, doutor. O quê? Quatro dias de trilha pelo meio da mata para tentar achar uma coisa que morreu há zilhões de anos. Mas é assim que aprendemos. É, eu sei. Só não entendo como é que alguém pode ficar tão empolgado com isso. Eu acho que podemos dizer o mesmo do homem que está cuidando da gente. E quem disse que eu estou empolgado com isso? E aí, o que você acha? Podíamos sair para jantar quando a gente voltar? Quer sair comigo, é? Não, eu achei que... Legal, ele aceitou? Droga. E aí, o que você acha? E aí, o que você acha? E aí, o que você acha? Que tal a minha barraca? Ela está legal. Legal? É a melhor desse lugar. Eu te falei que eu ia conseguir. Tá, eu sei. Eu nasci para ser uma guarda florestal. Então vamos, guarda Janet. Vamos descolar alguma comida. É, conseguimos um tempo bom hoje. Vocês têm um ritmo ótimo. É, eu nem me cansei. Então falo por você. Porque minhas pernas são acabadas. Onde foi que você disse que estudou? Na África Central. O que tem na África? Gorilas. Deve ter sido fantástico. É, foi. Em comparação, esse lugar aqui não tem graça nenhuma. Sabe, é estranho. Esse lugar me lembra o sítio onde eu estudei na África. Só que aqui não tem aranhas venenosas saltando pelas árvores. Então, acho que tem suas vantagens. Você passou seis meses numa floresta com aranhas venenosas e gorilas e não tinha armas com você? Também foi pra lá, doutor? Eu ia e vinha. Ela é antropóloga. Ela é quem comanda tudo. Eu sou um paleontólogo. Eu só fico empolgado com as coisas que já estejam mortas há muito tempo. Então quer dizer que você também já foi babá. Não sei se esse é o termo correto, mas desde que leve a gente lá, pode chamar do que quiser. Aonde é que a gente vai, afinal? Ninguém me falou nada. Ah, essa é a decisão da Ellen. Bom, uns dois meses atrás, logo depois que voltamos da África, uma colega me procurou no museu com um pedaço de osso que tinha achado. A princípio, pensei que fosse de gorila, mas ela me disse que tinha achado ele aqui. Os únicos gorilas americanos estão enjaulados. Exatamente. Não fazia sentido. Então levei o osso ao Ethan, mas ele também não o identificou. Sério? É, mas com certeza é de algum primata antigo. Então, do que acha que é? Um gorila. Mas acabou de dizer que não era de nenhum gorila. Só porque não identifiquei não quer dizer que não seja. Se achasse um osso de um homem elefante, não diria que é de um homem? Mas como você explica aparecer um osso de gorila por aqui? Bem, se não fosse tão velho, diria que provavelmente escapou de um zoológico ou de um circo e morreu por aqui. Só isso? Bem, é do que eu desconfio. Ah, isso ia ser um saco. Bom, eu espero encontrar outra coisa. O que, por exemplo? Tipo, um esqueleto completo. Pesquisamos os arquivos do museu e encontramos umas coisas de 1898. Vocês têm arquivos de coisas velhas assim? Os museus guardam de tudo. Parecem com um museu. Então, em 1898, um caçador, Horace, alguma coisa, trouxe um osso que ele tinha encontrado. Ninguém conseguiu descobrir o que era aquele osso. Parecia um fêmur de gorila, só que não era. Então, guardaram o osso numa caixa. Por quê? É, vocês, escavadores, não estão sempre atrás de alguma coisa nova? Nós, escavadores, estamos. Mas em 1898, se o seu achado não fosse o osso de um terret, ninguém ligava muito. Mas, agora que temos dois ossos, o museu achou interessante bastante para que a gente viesse investigar. Vai ver, é só um daqueles homens ursos. Como é que é? Vocês sabem, aquilo de que os índios falavam, ou tal, de o indo, o indo, alguma coisa... Ah, o indo embora. É, não, estou falando sério. O que foi, o que foi? Não, eu... Nunca ouviu falar do indo embora? Já ouviu falar em passar o resto da sua vida sozinha? O indigo. É isso aí mesmo. E aí, esses caçadores, eles acharam mais alguma coisa? De acordo com os registros, sim, acharam, só que nunca mais voltaram. Por que será? Provavelmente porque levaria duas semanas a pé da cidade para cá, e mais duas semanas daqui para lá. Ah, eu também desistiria. Aquilo não botou dinheiro no bolso, nem comida nas mesas deles. Acho que ninguém deu muito valor. Não foi um grande achado. Achei que tinha dito que não se habitavam para essas bandas. Hoje não. Mas em 1800, isso aqui era um paraíso animal. Bom, as histórias estão ótimas, mas eu estou bem cansado. Eu não estou. Mas o Spencer está certo. É melhor a gente dormir. Ainda temos muito que andar antes de chegar onde queremos. Boa noite, gente. É, boa noite. É verdade, minha barraca é demais. Eu pego. Vamos dormir. Aonde você vai? Bom, eu achei que você ia se sentir melhor se eu te protegesse do lobo mal da floresta. Eu vou ficar bem. Obrigada. De nada. Mas você sabe onde me achar se o indo embora aparecer. Tá bom. Bela barraca. Belo papo furado. Ah. Ei. Fala. O que é um homem elefante? Outra hora eu te conto. Boa noite. Boa noite. O que é um homem elefante? Oi, está tudo certo por aí? Posso ajudar? Já está ajudando. Eu ia me oferecer para esfregar suas costas. Eu já fiz isso. E na frente? Eu tenho outra ideia. Por que não avisa a Ellen que o chuveiro está livre, hein? Ok. É. Tem certeza? Porque eu podia... Eu também já fiz isso, tá? Tá. Tá bom. Oi, Roger. Oi, Janet. E aí? Como acha que eu estou indo? Eu não sei, Janet. Como está indo? Não. Como acha que eu estou me saindo na trilha? Olha a minha mochila. Muito bem. Muito bem. E sua barraca também está ótima. Você viu a barraca? A minha era melhor que tinha. É verdade. É verdade. Você é uma trilheira, Janet. Ei, olha só. Nunca vi uma dessas por esses lados da floresta. É mesmo? Acho que eu não sei dizer a diferença entre essa e... E as outras árvores daqui. Por que essa é tão especial? Como você saiu? Não me esquece. Não me esquece. Eu vou ver o que consigo. Olha, Ellen, o rio é por ali. Obrigada. Aproveitem enquanto podem. A gente se afasta do rio hoje. A água é fria? É, é uma delícia. É, é uma delícia mesmo. Ai, que saco. O que foi? Ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Spencer! Spencer! O Alé, cara, cadê você? Spencer! 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 Tudo bem, vamos te encontrar. Spencer! Por favor, apareça! Spencer! Eu estou com muito medo, gente. Onde será que ele está? Ele deve estar brincando com a gente. Não, ele não ia fazer isso. Não podemos fazer nada no escuro. Continuamos a procurar amanhã de manhã. E se ele estiver ferido? Ele está sozinho por aí. Não podemos fazer nada até amanhecer. Seu irmão sabe o que fazer se estiver ferido ou perdido. A gente vai encontrar seu irmão. Eu prometo. Então... Vamos, preciso dormir um pouco. O Spencer deve estar com problemas. E se a coisa que matou aquele urso, pegou ele. Fica calma, tá bom? Vamos, isso não vai ajudar em nada. Mas tudo foi muito bem documentado. Mas o que... Cadê os ossos? Como assim? Cadê os ossos daqui? O que está acontecendo aqui? O que é isso? É isso que vai te ajudar a dormir. Funciona comigo. Está bom? Ele está morto, não está... Não, ele não está morto. Ele ia fazer 30 anos no mês que vem. Eu não sabia disso. Eu estava organizando uma festa surpresa para ele. Chamei todos os amigos dele. Até consegui convencer meus pais a estarem juntos no mesmo lugar. E olha que isso não é fácil. Ia ser uma festa linda. Ainda vai ser. Agora vou ter que ligar para todo mundo e dizer que eu cancelei. E eu vou ter que dizer o porquê. Oi, vem cá. Confia na capacidade dele, não é? Seu irmão é um profissional e você sabe disso. O Gordon disse que ele é o melhor que ele já viu. É? É? Obrigada. Tudo bem? Sim. Bem, agora ela vai dormir. O quê? O que foi? Olha... As covas foram fechadas. Por que vocês fizeram isso? Não fomos nós. Bem, então quem foi? É o que todos queriam saber. As barracas estão em ordem. A comida continua aqui. O que foi isso? Espeça. O que foi isso? O que foi isso? Acenda uma fogueira. Eu não entendo. Por que ele ia querer ir embora? Quando é assim, vocês não têm que avisar um ao outro? Ele não foi embora. Não faria isso. Aconteceu alguma coisa. O que foi isso? Ele não foi brincando com a gente. Ele não é disso. É o melhor guarda florestal que eu tenho. O que eram aqueles barulhos? A floresta tem sons. Animais. Árvores que envelhecem e caem. O vento. Pode ter sido qualquer coisa. Acham que a Janet pode ter razão. E se a coisa que matou aquele urso, pegou ele. E que coisa seria essa? A gente não sabe o que fez aquilo. Sabe, é estranho. Há quanto tempo acham que aquele urso morreu? Eu acho que faz uns dois dias. Não. Seis. Isso. E pelo que eu sei, não demora tanto tempo assim para os primeiros carnisseiros aparecerem. E? E aquele urso não tinha sido tocado. E? E daí? O que a Ellen quer dizer é... Por que ninguém foi comê-lo? Era para ter acontecido um banquete. A essa altura só devia ter ossos por lá. E por que não aconteceu, hein? Essa é mais uma resposta a ser dada. Por falar nisso, alguém notou a total falta de animais nesse lugar? Por que o Gordon não me deixou ir com ele? Desde o começo eu queria ter ido com o meu irmão. Spencer! Gostaria. O que que eu não ia ter? uraniumite no meu corpo da Marvel Universe. Além disso, o senhor disse que se a mulher mudara, se esqueceu de me visitar o meu irmão. Briar? Briar! O que aconteceu? Foi você que atirou? Você viu aquilo? Viu o quê? Aquela coisa! Eu só vi árvores e terra. Vem, vamos dar o fora daqui. Não estou ouvindo mais nada. Mas no que eles estavam atirando? Será que eles estão bem? Pessoal, vamos manter a calma. Pânico não ajuda. Qual é, Charles? Perdemos uma pessoa da equipe. O Gordon estava atirando. Isso justifica o pânico. Olha ele. O que foi? Deixem tudo para trás. Vamos dar o fora. Do que você está falando? Eu fui atacado. É disso que estou falando. Foi um urso? Não, não foi um urso. Eu não sei que droga era aquela, mas não era um urso. Você achou o Spacer? Se acalma, Roger. Nada disso está fazendo sentido. Eu estou fazendo muito sentido. Tem uma droga de um monstro andando por aí. O que aconteceu com vocês? Eu não sei. Eu cheguei e encontrei ele caído no chão. Eu não vi nada. Droga, me escutem. Tem uma coisa aí que quase me matou. Isso está esquisito. O que o atacou? Isso. Foi isso aqui. Um monstro de uma tonelada. Isso que me atacou. Será que isso pegou o Spacer? Ele apareceu de repente e me atacou. Fugiu depois que eu atirei nele. E a gente não viu nem sinal do Spacer. Eu sinto muito. Tá. E o que a gente vai fazer? É muito simples. A gente dá o fora daqui. Não arrumamos nada ainda. Deixa tudo aí. Mas eu preciso de amostras. Eu preciso de provas para fazer um relatório. Quando nós... Olha aqui, eu vou deixar uma coisa bem clara, certo? Tem um gorila aí. Tem um urso. Eu sei lá o quê, mas ele é grande e bem rápido. E ele não deu a mínima para quando eu atirei nele, sabe? A gente tem que andar três dias até chegar ao Jeep. Então sugiro que a gente leve o mínimo possível para a gente poder andar o mais rápido que der. Ou o pé grande ali atrás vai fazer de tudo para que nenhum de nós sobreviva para poder fazer esses seus relatórios. Tudo bem. Vamos embora. Olha, Janet. Janet, eu... Eu sinto muito. Sobre o Spacer. Tenho certeza que ele está bem. Só deve ter se perdido na trilha, mas... Vamos achá-lo. Obrigada, Bri. Obrigada. Obrigada, Bri. Eu entendo, Janet, claro, mas Spencer está preparado. É o trabalho dele. Mas isso não é justo. Eu sinto muito, de verdade. Quer ser uma guarda florestal? Tem que ser responsável pelos civis. Gordon, você não precisa de mim. Eu podia voltar e procurar por ele. Não, a gente não vai se separar. É muito mais seguro se ficarmos juntos. Mas Spencer está sozinho. Agora não tem nada que a gente possa fazer. Olha, a gente vai voltar para procurá-lo. Eu prometo. Certo? Muito bem, pessoal. Vamos andando. Mortar, vai parar para brincar de ladoız. É apenas mais que acho. Olá? O que é isso? Não, não. Ninguém. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Estás, meu Deus. Uau! Uau! Cadê todo mundo? Não sei, mas temos que achar. Estamos mais seguros juntos. Eu também acho. Sabe usar isso? Só dá um tiro por vez, então... tenta não errar. É melhor a gente andar. Brian! Doutor! Brian! Doutor! Doutor! Gordon? Doutor! Doutor! Brian! Brian? Doutor! 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 Não! Droga! Jared! Vamos! Pega sua arma! Vamos sair daqui! Vamos! Você ouviu isso? Já ouvi coisa demais. Não preciso que me deixe mais nervosa do que já estou. Você ouviu isso? Droga! Eu ouvi isso! Por aqui! Olá! Alguém por aí? Ellen! Alguém por aí? Alguém por aqui! Por aí? Já, já, já... Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Gordon, não, 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 não. O que é isso? 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 É isso? Eu acho que é muito exigente. Quer saber, eu posso deixar a rasgação de seda para sair daqui, ok? Vamos. Espera. O que foi? Você ouviu? Não ouvi nada. Exatamente. É a Lu. Vamos! Que droga! Eu vou levar você. Não saia! Nós estamos indo. Não se mexa! Onde vocês estão? Estamos chegando... Achei. Achei a câmera dela. Meu Deus. Não tente falar, não tente falar. Lou, não tente falar. Lou. A culpa é minha. Ela só veio por minha causa. Você não tem culpa. Eu matei ela. A culpa é toda minha. Ela está morta. Ela não morreu por sua causa. Não é culpa sua. Não tinha nada que você pudesse fazer. Ela veio para mim fazer um favor. Ela nem queria vir, mas sabia que eu ia precisar de ajuda. Agora... Agora os outros precisam de nós dois. E a gente não vai fazer isso ficando parado aqui. Certo? Agora escuta. A gente tem que voltar para a cabana para ajudar todo mundo. Ellen, olhe para mim. A gente vai derrotar essa coisa. Certo? Por Spencer. Por Janet. E pela Lou. Tá bom? Você me ouviu? Já faz muito tempo que ele saiu. Ele volta. Eu só espero que a Ellen e Lou estejam bem. Está vindo alguém. Alguém ou alguma coisa? Não dá para saber. Ei, abram a porta. Ellen. Oh, meu Deus. Você está bem? Eu estou bem. Tem certeza? Tenho. Ainda bem que o Gordon me achou. Você está bem? Eu estou. Onde... Onde está? Onde está a Lou? Fique de olho na entrada. Tá bom. Muito bem. A gente tem que entender o que está acontecendo por aqui. O que podemos fazer? E que droga é aquela coisa? Eu não sei. A gente tem que ter alguma ideia. Que tipo de animal caçaria um ser humano? Acha que ele está nos caçando? O que você acha? E aí? Alguma ideia? Se for um tectóide gigante ou algum parente dele, explicaria algumas coisas. Suas habilidades de caça são assustadoras. Ele parece estar usando algum tipo de tática. Com certeza. Esse é o comportamento normal de um gorila? Não. Quer dizer, eu já vi gorilas e outros macacos defendendo seus territórios e caçando. Mas não desse jeito. Espere aí. Vários animais defendem seu território. Afugentar os intrusos é uma coisa. Persegui-los metodicamente é outra coisa. Mas por que nos caçar? Nós somos comida deles? E mais, se for pelo território, já não saímos do território deles? Então por que eles nos atacaram quando estamos a caminho daqui? O que você acha? Porque a gente violou o solo sagrado deles. Sagrado? Do que é que você está falando? Eles são animais. Não sabem o que significa sagrado. Mas é claro que eles sabem. Por que acredita que o solo é sagrado? Analisem os fatos. Nós estamos lidando com uma criatura que obviamente é inteligente. O que? Inteligente bastante para enterrar seus mortos continuamente. Toda vez do mesmo jeito. E aí nós chegamos e desenterramos seus ossos do chão. Isso não faz dele um gênio. Será que o espertinho aí não percebeu como aquela coisa está caçando a gente? Ele se esconde e pega os alvos mais fáceis. O Ethan caiu numa maldita armadilha, você não percebeu? Bem, aqui está a solução para esse problema. A gente fica junto até conseguir sair daqui. Se essa coisa está tentando nos pegar um a um, não vamos dar essa chance. Acho que se ficarmos juntos, próximos, vamos conseguir impedir. É uma boa teoria, doutor. Vamos apostar nela assim que amanhecer e tivermos um pouco de luz. Para começar, sugiro um revezamento na vigilância. Eu concordo. Outro. Outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.